A bandeira da Alemanha é amarela, vermelha e preta, mas já reparou que essas cores nem sempre aparecem nas camisas do time pra Copa do Mundo? Manual da Copa Isso acontece porque em 1908 os comandantes da equipe decidiram que os uniformes da Alemanha iam ser baseados na bandeira da Prússia, um antigo estado alemão. E a bandeira da Prússia é preta, branca e com uma águia, elementos que estão até hoje no uniforme da Alemanha. O mais interessante é que as cores da bandeira da Alemanha só apareceram em 4 uniformes até hoje, 90, 94, 98 e 2006.